Música Muito boa tarde pra você de casa! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tarde Mais aqui na Telecab Canal 10. Eu agradeço a você pela audiência, a você que tá conosco desde cedo acompanhando a nossa programação aqui na Telecab. E hoje, aqui no nosso canal, hoje no nosso programa eu vou receber um amigo meu, que ele é dentista, cuida da beleza, deixa as pessoas com mais autoestima. Doutor Ismael, Ismael, eu ia dizer o nome. Israel, rapaz. Eu gosto de confundir o nome dele, parece que eu sou meio doido mesmo. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço, eu sei que você tem agenda cheia, é muita gente pra atender, é muita gente pra mudar a beleza, pra deixar o sorriso em dia. Agradeço a você, por você ter aceitado o convite de vir ao nosso programa. A gente que agradece, Tardos. É uma honra estar aqui no Canal 10, na Telecab Açú, onde sou de origem açuense, fui pro mundo e voltei pra contribuir com a minha cidade. E agradeço o convite da Telecab, na pessoa de Tales, né? E vamos falar muito hoje sobre harmonização, sobre odontologia e sobre a minha história aqui, tanto em Açú, como de trajetória de vida. Agora você falando da sua história, agora deu curiosidade. Quem é esse doutor que tá na minha frente? Rapaz, esse doutor foi o criado jogando bola de cueca aqui em Açú. E aí a gente saiu de Açú, né? Eu fiz odontologia na UERN, em Caicó, em 2015 eu concluí. De lá eu fiz o mestrado em odontologia na UFRN, na Universidade Federal, onde eu terminei em 2017. E em 2018 eu retornei pra Açú pra abrir a clínica, porque o meu objetivo realmente era fazer a minha cidade desenvolver. Eu acho que os filhos de Açú tem que ter isso em mente, né? Uma cidade só desenvolve quando a gente, que é filho de Açú, sai pra buscar o conhecimento, retorna e dá a nossa contribuição pra que a cidade desenvolva junto com outras coisas, além da ciência, né? Mas você iniciou como dentista, você já tem esse sonho de ser dentista? Na verdade, na verdade, quando criança eu tive uma doença que o nome é púrpura, trombocitopênica. E portanto, visitar consultórios médicos, eu desenvolvi esse desejo de estar na saúde, né? Então, meu desejo inicial era ser médico. E como eu sou filho de família humilde, né? Não sou de família rica. A gente não tinha, meu pai não tinha condições de me colocar em um cursinho, por exemplo, em Natal, pra que eu pudesse ir buscar esse sonho de maneira mais a fundo. Visto que na minha época, né? Não sou tão velho, mas na minha época era bem mais difícil passar em medicina, porque as vagas eram reduzidas. E aí, me surgiu a odontologia como uma opção de cursar um curso na área da saúde, de estar dentro da área médica, na medicina dentária, e proporcionar esse bem-estar e qualidade de vida às pessoas, né? Então, pra eu ser da harmonização facial, primeiro eu sou cirurgião dentista. Então, eu nunca abandonei esse vínculo com a odontologia. E algumas pessoas ainda perguntam, ah, você ainda é dentista, dentista? Eu sou dentista, dentista. Mas também sou dentista da harmonização facial. E é uma satisfação fazer parte das duas áreas. Nessa parte que você iniciou como dentista, você teve uma migração para a parte da harmonização? Na verdade, a harmonização se tornou especialidade odontológica, né? Por quê? Porque assim, quando começou a se fazer a harmonização, não tinha esse nome ainda, mas quem fazia era mais médicos, quem fazia mais a parte de Botox, que era o procedimento mais difundido. E aí, todo mundo ainda pergunta hoje, Botox é harmonização? Botox é um dos procedimentos de harmonização. Inclusive, o nome Botox é o nome da marca, não é o nome da substância, né? Do produto, que é a toxina botulínica. Então, quer dizer que existem várias marcas, mas o nome Botox... Popularizou, tipo bombril. É. Tipo bombril. E aí, quando eu fiz odontologia, nem se falava em harmonização ainda. Eu não podia dizer, ah, eu entrei na odontologia para fazer harmonização. Porque não existia essa especialidade na odontologia. É uma especialidade recente. E é a única área da saúde que tem a especialidade com o nome, a harmonização orofacial. Porque ela não é só fácil, ela também inclui a parte dentária. Então, quando você iniciou como dentista, você passou quanto tempo? Porque você ainda é dentista, mas você passou quanto tempo só na parte de dentista? Eu concluí em 2015, a faculdade, até meados de 2018, 2019, eu fazia só a parte dentária. Não trabalhava ainda com harmonização. E aí, é uma história muito curiosa, porque a odontologia, de uns tempos para cá, sofreu um processo de desvalorização. Na verdade, não é nem desvalorização da profissão. É porque a gente houve uma falta de investimentos, digamos assim. E a primeira porta de entrada da gente é o SUS, para a gente que é profissional. E não tem clínica. Como eu falei, eu não sou de família rica, então eu terminei a faculdade, não tinha uma clínica para atender. A gente entrou atendendo no SUS. E aí, os salários eram meio defasados. Acaba que você estuda muito e você espera ser valorizado. E nesse meio termo, acabou que desmotivava. E aí, eu tive a oportunidade de fazer um curso de harmonização facial, já um pouco desestimulado com a profissão. E foi realmente, foi a guinada na minha vida. A gente mudou, vamos dizer assim, da água para o vinho. Através da harmonização, eu consegui aliar a odontologia e ter uma qualidade de vida, de profissão, que me faz sentir bem e exercê-la. No caso, a pessoa chega lá para ajeitar um dente e sai com a cara transformada. Todo pronto. Vamos ver, Tiago. Tiago, você acha que tem jeito? Tiago é esse menino que trabalha aqui conosco? Tiago tem, hein, rapaz? Tiago tem? Tem. A empresa morrer e nascer de novo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu vou botar uma foto dele aqui para você... Analisar o que você faria com o rosto dele. E eu queria saber uma dúvida. Por exemplo, a pessoa chegar na clínica, ela pode começar com a parte dentária e fazer a parte do rosto. Como é que funciona? A gente recebe o nosso paciente, a gente faz logo uma consulta detalhada, né? Porque todo paciente, ele tem sua queixa. Algo lhe incomoda para você buscar o atendimento. Então, como a gente trabalha de maneira personalizada, eu sempre faço essa busca do paciente, o que incomoda ele. Às vezes a pessoa se incomoda, ah, porque eu estou envelhecendo e estou achando que estou com muita ruga. Ou porque eu nasci com um queixinho menor e queria aumentar, deixar minha face mais afilada. Ou projetar mais meu mente para ficar com a face mais imponente. Alongar, projetar esse ângulo mandibular e ficar com a face mais quadrada. Então, a gente tem esse processo de escuta como a primeira parte da nossa consulta. Para que o paciente realmente diga algo que lhe incomoda. E que a gente possa oferecer nossas opções de tratamento para ele ter o melhor da harmonização e da odontologia. Você falou da parte do Botox, que não é uma... Botox é marca comercial. Marca comercial, o nome é? A substância é toxina botulina. Existe uma que é mais cara e uma que é mais acessível? Existem várias marcas comerciais. Os preços são parecidos, apesar de não serem iguais. E aí você tem uma variação de preço. Mas, geralmente, o profissional se adapta a uma marca principal para ele. Porque, às vezes, as marcas determinam aplicações diferentes. Então, por exemplo, se eu ficar migrando de marcas comerciais, em alguma hora ou outra, eu posso planejar um paciente e executar de maneira equivocada. No caso, uma pessoa que, por exemplo, eu faço um Botox com você, faço com outra pessoa, vou com outra pessoa... Vamos dizer que cada profissional usa uma marca diferente. Isso prejudica o paciente? Pode prejudicar porque você não vai ter... Isso aí prejudica em dois aspectos, primeiramente. O planejamento dos profissionais é diferente. Eu entendo se o paciente não gostar de um profissional e querer mudar, mas viver mudando de profissional é algo que não vai beneficiar o paciente do ponto de vista de que ele não vai ter um planejamento adequado. A harmonização não é algo pontual. A harmonização é tratamento. Por quê? Porque a harmonização não é para gerenciar o envelhecimento. Amanhã a gente está mais velho do que hoje. Depois de amanhã a gente está mais velho do que amanhã. E isso faz com que esse tratamento vá ocorrer ao longo da vida. Aquilo que a gente se apegar, vou ali para me transformar. A harmonização de verdade é para a gente envelhecer de maneira melhor. E não para a gente fazer transformações que o paciente muitas vezes não consiga se identificar mais. Eu já vejo muita gente também, muitos atores famosos que fazem, né? Eu acho que é um exagero também. Tem alguns que exageram, puxam demais. Mas no seu ponto de vista, chega uma pessoa lá. Ah, eu quero deixar meu rosto com uma pessoa de 60 anos. Quero que você deixe com um rosto de 30. Você chega a dar essa orientação, olha, não vai dar certo assim. É, porque na maioria das vezes isso é impossível, né? Às vezes o paciente busca por diversos motivos realizar a harmonização facial dele. E o propósito da harmonização é proporcionar o que eu falo todos os pacientes, proporcionar a melhor versão para você. Não é uma redução de idade de 30 anos, a gente vai conseguir rejuvenescer o paciente. Mas todos os exageros, eles fogem do nome da especialidade, que é harmonizar. Harmonizar é você combinar em diversas partes da face que funcionam de maneira harmônica, que fique algo agradável. Às vezes o pessoal faz, ah, eu quero projetar o meu mento, o queixinho. E aí você projeta demais, aquele queixo vai ficar discrepante em relação à face. E aí o paciente não está harmonizado, mas sim desarmonizado. Não está combinando o queixo com o resto da face. Isso acontece muito com o preenchimento labial. Às vezes o paciente busca fazer um preenchimento labial e tem o desejo de fazer, ah, eu quero um lábio muito marcado, muito volumoso. E se for às vezes um profissional inexperiente, ele vai querer trabalhar uma, duas, três seringas, de forma que já consiga aquele resultado de volume. E o paciente perde muitas vezes o formato, ficando um resultado antinatural. Então, o preenchimento labial é o quê? É um botox também? Na verdade, o preenchimento labial é um ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico, ele vem acondicionado numa seringa e esse ácido, ele tem a capacidade de projetar, de dar volume. Sendo que muitas vezes, isso é dependendo do paciente, né? O espaço da região. Por exemplo, tem lábios que cabem em duas seringas, tem lábios que cabem só uma. Espera o material acomodar na pele e a gente, em um segundo momento, em torno de 30, 45 dias, a gente pode fazer uma segunda sessão para que esse lábio seja volumizado e não perca contornos. Contorno de naturalidade. A gente consegue volumizar, mantendo o contorno adequado, o formato ideal. E o paciente vai ter um lábio volumoso, mas que combine com a sua face e que não fuja do natural. Quando ele faz o preenchimento, ele pode comer normal? Pode comer normal. O que a gente pede sempre no preenchimento labial, no pós, é que o paciente não faça pressão na área. Por quê? Porque como o preenchedor, ele é um gel, quando eu coloco ele em posição, ele vai ficar na posição e a pressão pode alterar ele de posição. Que no caso, para as pessoas que ficam com a boca torta. Isso, se eu faço o preenchimento labial, por exemplo, e o paciente fica mordendo. O mordiscar, ele pode marcar no gel e o formato do lábio ficar com o mordiscado na zona de gel. Então, doutor, as pessoas que lhe procuram, tem também essa orientação, né? Com certeza. Você vai fazer isso aqui, mas também você tem que seguir isso aqui. Isso. Ao final do procedimento, sempre a gente passa o protocolo de cuidados que o paciente tem que ter, as orientações. E sempre que o paciente vai ficar, com o meu contato, para qualquer dúvida a mais. Qual é o procedimento mais utilizado por homens aqui em Açú? Botox, a toxina botulínica. Porque, eu digo muito, a toxina botulínica é o tratamento de entrada e harmonização. A maioria das pessoas, elas têm medo da mudança, né? Ah, e vê na mídia, né? Muita gente, ah, transformou e teve que retirar. E a gente sempre fala, ó, a toxina botulínica é o tratamento de entrada, porque o objetivo principal dela é suavizar as rugas. A gente faz um relaxamento da musculatura. Se a gente relaxa a musculatura, ela não contrai com tanta força, não forma a ruga de expressão e, consequentemente, não forma a ruga estática. Que tem diferença, tá? Você já sabia disso? A ruga estática é aquela que, mesmo sem você fazer o movimento, ela aparece. E a ruga de expressão é aquela que você faz o movimento e aí sim a ruga aparece. A repetição da ruga de expressão, ela gera a ruga estática. Como a toxina botulínica é algo que deixa o paciente sempre natural, a gente só consegue realmente suavizar rugas, é o tratamento de entrada para a maioria das pessoas. E a partir daí a gente consegue planejar um tratamento de forma que o paciente vai perdendo aquele receio, né? No caso, quando você levanta aí, a sobrancelha não aparece. Não aparece porque eu estou com toxina botulínica há sete dias. Levanta aí, seus olhos. Olha, não aparece não. 32 anos. O meu parece uma rampa. Vamos resolver isso, né? Vamos cuidar, vamos cuidar. Vamos cuidar, vamos cuidar. Vamos cuidar, vamos supor que eu vou melhorando, né, Tiago? Tá, Tiago? Aí me diga uma coisa, você como homem e também como médico, né, ou melhor, como... Dentista. Dentista, não, mas na parte de hormonização. É dentista. É dentista também. Hormonizadora facial. Pronto. Existe ainda um certo tipo de preconceito? Na verdade, quando eu entrei na especialidade, e até hoje, né, a maioria dos cursos, sempre a maioria é mulher, né? Os profissionais são mulheres. E aí pra gente, que é o meu brinco muito, pra gente que é homem se destacar na hormonização, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Porque a gente tem que entender o que as mulheres desejam, né? E aí eu passei a estudar maquiagem, passei a estudar... Ah, efeito iluminador de face. Pra entender, realmente, como funciona no mundo feminino, que a maioria das mulheres é quem são nossas pacientes, né? A gente tem pacientes homens, mas a maioria ainda é mulher. E poder proporcionar os resultados que elas almejam. Então você é o mago da beleza. O mago da beleza. Pronto, tá batizado. O mago da beleza. Vou passar a usar no Instagram agora, viu? O mago da beleza, viu? O homem que transforma... E para as mulheres, quais são os procedimentos que elas utilizam mais? Aqui em Açú. Aqui em Açú, pronto. A gente falou dos homens, da toxina botulínica. Mulher também é toxina botulínica. E preenchimento labial. A gente tem homens que já realizaram preenchimento labial, mas realmente é uma busca mais das mulheres realizar o preenchimento facial. E a gente sempre tem trazido novidades, né? Porque são procedimentos que a cada dia tem algo novo a trazer. A gente trouxe recentemente o laser Lavian, né? Que é um laser que estimula colágeno na camada superficial da pele. A gente consegue realmente trabalhar a suavização de manchas. É algo inovador. Primeira vez que a gente trouxe para a Açú. A gente trouxe também o ultrassom microfocado, que faz o estímulo de colágeno sem precisar injetar nada na pele. E a gente trabalha muito com o bioestimulador de colágeno, que a gente tem popularizado a utilização desse procedimento. Algo bem difundido. Os atores de televisão, muitos já utilizam. E é ele que realmente mantém aquele aspecto de naturalidade e jovialidade sem proporcionar aqueles volumes excessivos da face. Menino arrasou. Minha gente, eu vou para um rápido comercial. E na volta a gente vai apresentar antes e depois. Eu tenho certeza que você aí vai se surpreender com o que está vindo aí. Volto já já. E claro, um conteúdo de qualidade para você. Telecabe Esporte, de segunda a sexta, às 18 horas, no Canal 10, no Telecabe Play, no Instagram e no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer. Que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecabe, eu comando o programa Do Seu Jeito. Um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens. É o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você. A cidade de Paraúna conta com a Microcell. Uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletro portáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato. Oitenta e quatro nove nove um dois nove trinta e seis oitenta e sete. Olá, eu sou o jornalista Tuca Viegas e vou estar junto com você no projeto Conversa Ampla, eleições Telecabe 2024. Nós vamos entrevistar candidatas e candidatos de vários municípios do Rio Grande do Norte. E você, junto comigo, vai poder ouvir propostas e projetos desses candidatos à prefeitura da sua cidade. Tudo isso aqui, ao vivo, direto dos estúdios da Telecabe Canal 10, em Mossoró, em parceria com a Band Rio Grande do Norte. Conversa Ampla, eleições 2024, Telecabe. Oferecimento, infinita energia solar. Concrete, tudo para sua casa em um só lugar. Micromaque, soluções em impressão. MF, granitos e mármones. Preço, prazo e qualidade. Padaria Artesanal 2001. Reise Saúde Especializada. Maison Elegance. Elo Empresarial Logístico. E All Digital. Venha voar mais alto. Música Estamos de volta aqui na Telecabe Canal 10. E agora eu tenho um recadinho do Jutsu Celular pra você que é o nosso cliente. Música Tecnologia e estilo andam lado a lado e por isso que aqui em Jutsu Celular tem os melhores celulares, relógios e muito mais. Estou aqui com o meu amigo Pedro que é atendente da loja. E é o seguinte Pedro, eu estou atrás de um telefone que tinha muita memória. Porque eu tiro muita foto, faço muitos vídeos e não pode encher. Como é que eu faço? Eu tenho aqui disponível pra você Renato, olha só. O Redmi 13C, eu tenho as três cores disponíveis. Tenho ele com 128GB de armazenamento e também a versão com 256. Música E se você salva muito, muito arquivo mesmo, ainda acha 256 e pouco, eu tenho aqui fazendo trocadilho, eu tenho pouco M6 Pro com até 512GB de armazenamento e 12GB de memória RAM. Rapaz, é demais. Então dá pra arquivar todas as minhas fotos, os meus vídeos, tudo aqui. Isso mesmo, você vai ficar tranquilo, pode salvar tudo sem problema. Música Rapaz, e o preço? Quero saber do preço. O precinho é bom, tá bom, cabe no bolso? O preço tá assim, é o mais barato da cidade, cabe no bolso e se você precisar ir da parcelinha até 18 vezes no seu cartão. 18 vezes no cartão? É onde? É aqui em Juntos e o Celular. Porque aqui não tem boquinha não. Música Tá aí minha gente, tem boquinha não? Então quer comprar barato, vai lá no Juntos e o Celular. Ó, e agora a gente vai mostrar aqui na tela alguns procedimentos e eu quero que você comente. Ô, Tiago, joga aqui na tela um procedimento aqui. De dentista. Ortodontia, né? Não, odontologia. Odontologia, tá bom. Aí é odontologia estética. Como a gente falou que a harmonização ela é orofacial, eu nunca poderia deixar de trabalhar com o sorriso. O sorriso ele tá dentro da face. Pode deixar até ela cheia, Tiago. E se eu tenho uma face harmonizada, mas um sorriso que não está agradável, ela acaba desarmonizando na face, concorda? Concordo plenamente. Então quer dizer que esse rapaz aí, a parte de cima era os dentes dele normal. Normal. Amarelados. Isso. Aí quer dizer que o procedimento que foi feito aí foi o quê? Facetas de resina. Facetas de resina. É uma dúvida comum dos nossos pacientes, né? O que é que eu posso fazer pra tratar dentes amarelados, com restaurações? Você pode ver que tem restaurações insatisfatórias. E aí o paciente chegou pra gente me dando uma semana pra eu realizar o tratamento dele. E você? O paciente do Pará. No Pará, veio pra sul? Veio pra sul. Ele já tinha feito do irmão dele, e aí o irmão dele me recomendou, e a gente fez o caso dele. O que é que a gente fez nesse caso aí? A gente retirou as resinas insatisfatórias, a gente... As resinas que você fala desse lado aqui do... O superior, ele tem algumas resinas, que ele tinha realizado lá no Pará. A gente removeu essas resinas pra trabalhar diretamente no dente. Porque se eu fizer direto na resina, a gente vai perder adesão. Me diga uma coisa, quando você faz um procedimento como esse, né? A gente tá vendo aí que é a resina. Esse amarelado dele, pode acontecer de ficar do mesmo jeito com a resina nova? Não, esse amarelado é do próprio dente. É do dente, não é de produtos que... Não, o que a gente faz nas facetas? Uma dúvida comum é se desgasta o dente. Nesse caso em específico, a gente só tirou as resinas anteriores dele, né? As resinas mais antigas. E aí, a gente faz acréscimos por camadas, de forma que a gente esconde esse amarelo do dente. O que é que o paciente precisa fazer depois de chegar a esse resultado? A gente precisa só que faça sessões de manutenção e acabamento e polimento a cada seis meses. Junto do momento que o paciente vem pra fazer a limpeza e proflaxia dentária. Só pra manter a qualidade do tratamento. Lembrando que a durabilidade média desse tratamento é de três a cinco anos. Porque é o tempo realmente de adesão da resina. Ela vai perdendo adesão depois dos três anos. E aí, a depender também do cuidado do paciente, a gente vai tendo essa necessidade de fazer a troca dessas facetas. O cuidado do paciente, você falou o quê? Tem algumas coisas que a pessoa não pode beber, café, por exemplo. O pessoal diz que acaba com a resina. Na verdade, as resinas, elas evoluíram muito, né? Então, a qualidade da resina hoje, ela me permite trabalhar de forma que eu garanto o paciente a estabilidade de cor. Então, ele vai poder tomar café. Agora, o cuidado que a gente fala é o cuidado de higiene oral. De passar o fio dental, dar escovação entre três a quatro vezes ao dia. E sempre diminuir a ingestão de pigmentos. Não é que eu não possa tomar café. Mas você concorda comigo que o paciente, mesmo a nível de dente, sem ser com facetas, se ele tomar café, por exemplo, seis vezes ao dia, vai pigmentar porque o pigmento do café vai estar sempre ali na saliva, permitindo que esteja banhando o dente e, consequentemente, gerando esse processo de mudança de cor. Então, o procedimento, o recado que você dá é que diminua. Você pode tomar um litro de café, mas de uma vez. A alta frequência é que prejudica. Tem muita gente que também, quando faz esse procedimento, perde o costume de ir a comer alguma coisa com os dentes da frente. Os dentes da frente não é para mastigar. De forma alguma. É bom até você passar a sua orientação. É, a gente sempre fala para o paciente. Na verdade, no dia a dia da gente, a gente erra muito, né? Por exemplo, a gente vai comer maçã, morda no dente da frente. Isso gera microtrauma, prejudica a sua articulação. Isso já deveria ocorrer no próprio dente da gente, sem precisar de faceta. Então, o que a gente orienta? O dente da frente, ele foi feito para incisar, mas não para morder e puxar. É para cortar o alimento, mas não para a gente morder e tentar tracionar. Existe a faquinha para isso. Eu achei que o dente da frente é só enfeite. Pois é, rapaz. É só enfeite. Ô, vamos para a próxima. Isso aí é o que que você usa? Esse é o laser L'Avian, que foi a novidade que a gente trouxe para a sua agora, recente, né? E ficará vindo todos os meses para a gente proporcionar... Qual é a função desse laser? A função dele é uniformização de cor e estímulo de colágeno, principalmente. Por exemplo, a pessoa que está com aquela olheira... Na verdade, quando surgiu a máquina, né? Ela teve o propósito de tratar a melasma. Mas hoje a gente sabe que a máquina age a nível de pigmentos, permitindo que, por exemplo, às vezes o paciente tem pigmentos, pigmentações na pele que não são melasma. E a gente permite que essa pele tenha uniformização de cor, porque ele vai agir na água da pele. Que interessante. E essa máquina sempre está disponível lá? A gente traz ela uma vez ao mês. Tiago, joga outra aí para a gente ver aqui, Tiago. Esse daí, pode estar na tela cheia. Procedimento novo que a gente está realizando também, a automodelação, né? Onde a gente faz pontos de sutura na cartilagem da orelha. É isso que eu ia perguntar. Eu achei que você tinha feito botox, mas a gente foi orelha, não sei. Foi. Aí o que a gente fez? A gente fez pontos de sutura e a gente fechou essa cartilagem. De forma que o paciente que tem a orelhinha mais aberta, a gente consiga fazer esse fechamento e harmonizar nosso paciente também. Como é? Quer dizer que você abre aqui? Não abre. Não abre. Não abre. É um procedimento feito com sutura. Não é um procedimento cirúrgico. Ele é feito sob anestesia, mas é feito com a sutura da cartilagem. Não é colar a orelha atrás também, não. A sutura, o pontinho que a gente faz, ele fica interno na orelha. A gente tem uma técnica que trabalha onde a gente só passa o ponto por dentro da orelha. Não é colar essa orelha atrás. E eu tava na dúvida também, eu achei que era. Não é. Achei que você fazia tipo um cortezinho. Não tem corte também? Não tem corte. Caraca, agora fiquei na dúvida. Então, peraí, explica melhor, como é? Imagina, a gente tem fio de sutura, o fio que a gente dá o ponto. A gente passa essa agulhinha por esse fio de sutura, por essa cartilagem, e a gente tem pontos na cartilagem, como se fosse um brinco. Mas a gente tem pontos na cartilagem que a gente vai passar de uma cartilagem, de uma região da cartilagem a outra, e a gente faz com que essa cartilagem feche. Que interessante. Então a pessoa... É uma automodelação. A gente chama orelha de abano? O termo pejorativo era esse. Orelha de abano, né? Então, rapaz, eu não sabia. Eu tô interessado. Cara, que massa. Então esse procedimento faz lá na clínica. Faz lá na clínica. E algo que a gente trouxe de diferente é que a gente tá usando um fio novo pra isso. O que acontecia muito é utilizar uns fios que eles depois ficaram furando a pele na orelha. E tinha muita intercorrência, né? Muitos problemas com esse procedimento porque era utilizado esse fio. Com esse novo fio, ele não tem esse problema porque ele não tem memória. Então, depois de a gente fazer a sutura, ele não vai erupcionar na pele de novo. E ainda tem outro fator a se considerar. Antigamente, na técnica antiga, o pessoal fazia essa orelha fechada demais. O paciente ficava parecendo um duende, né? E hoje a gente faz com que esse fechamento da orelha, ele não fique antinatural. Se você olhar na foto aí do anos e depois, o paciente fechou mais a orelha, mas ele não gerou um resultado antinatural porque a anti-hélice dele não tá passando da hélice. É uma característica que a gente sempre observa pra que o paciente harmonize, mas não fique com aquela orelha antinatural. Esse paciente, ele fez só a orelha? Só a orelha. Ele já tem esse queixo assim mesmo? Já. Parece que também foi mexido, né? No queijo. É, mas ele não tinha feito nada não. Ô, volta da imagem. Essa senhora. Aí a gente fez uma harmonização full face. O que é uma harmonização full face? A harmonização full face é quando a gente trabalha vários procedimentos de forma que a gente proporciona uma harmonização da face inteira da nossa paciente. Então ela fez toxina botulínica, ela fez bioestimulador de colágeno, ela fez o lábio, ela fez fios pra estímulo de colágeno, ela fez projeção de mento, ela fez ângulo de mandíbula, e aí você pode observar na foto que o aspecto de jovialidade dela é muito maior. Mas eu não prometi a ela, por exemplo, ela que tem mais de 70 anos, voltar a 30, porque eu vou gerar uma expectativa no meu paciente que a gente não vai conseguir realizar. E isso é muito triste. Às vezes o profissional promete coisas que não consegue chegar, e o paciente espera aquilo que foi prometido. Eu espero sempre proporcionar o melhor pro meu paciente, sabendo da idade dele, proporcionando a melhor qualidade de vida, e a melhor versão que ele tem pra idade dele. Ele vai rejuvenescer, vai elevar a autoestima, e vai estar bem. Você olha pra ela, ela está muito bem, sem características artificiais. Isso que eu ia falar agora, a gente percebe no olhar dela também a diferença da felicidade, que ela está ao ver no espelho. E pra você, como dentista, verificar? Pra mim é uma realização, né? Eu sou mais... É tipo um artista, né? Tipo um quadro, desenhar um quadro e ver a obra de arte. Um paciente viu recentemente e falou, ele é o Picasso da harmonização. É o Leonardo da Vinci. E aí eu quero que a gente... Pra mim é uma realização, né? Eu me cobro muito pra eu entregar o melhor pro meu paciente. Eu digo pro meu paciente, olha, não precisa me cobrar não, porque eu me cobro muito mais do que você me cobraria. Então, pra mim é um compromisso que eu tenho com o meu paciente de entregar o melhor pra ele. Lembrando que existem características individuais que um paciente não é igual ao outro. E quando a gente faz um planejamento, eu sempre falo pro meu paciente, ó, a gente fez um planejamento integral, e às vezes, por questões financeiras, o paciente não consegue realizar tudo. Mas ele pode ir realizando aos poucos, entendendo que cada etapa do processo vai se somando. Às vezes a pessoa, ah, ele me falou que tem 10 seringas, eu vou fazer duas e esperar o resultado de 10. Casa essa conta? Não casa essa conta. Então a gente tem que saber fazer o procedimento de maneira planejada, individualizada, e seguir uma sequência em tempos específicos. A harmonização, você quando nasceu, você era desse tamanho, você foi crescendo. A harmonização, ela não é feita do dia pra noite. Os resultados que a gente vê em internet, em Instagram, são resultados muitas vezes de 30, 40, 50 seringas que foram feitas ao longo de 3 anos. E a pessoa acha que a pessoa entrou assim e saiu de outra forma. E não é assim, né? Você tá falando muito de internet, eu queria também que você desse uma orientação. Tem um remédio agora, eu não sei o que é um remédio, eu acho que é uma seringa que ajuda a pessoa a perder peso com facilidade. Depois eu queria também que você desse uma orientação sobre isso. Esse aí a gente fica mais a critério do endócrino, porque faz parte da especialidade dele, do médico. Mas o nome do remédio é o Zempic. A marca comercial é o Zempic. É o que tá famoso agora. É a semaglutida. É a semaglutida, a substância. Tá vendo aí? Então, minha gente, a gente vai pro rápido comercial e eu volto já já. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Alben nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Alben depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecabe 10 São duas edições. A primeira, ao meio de meia. E a segunda, às seis e meia da noite. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecabe 10. Apoio Telecabe 10 De segunda a sexta-feira, às oito e meia da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então, vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui na Telecabe Canal 10. E agora, a gente tem um recado da Telecabe para você que ainda não é nosso assinante. Tenha uma experiência de conexão total, aproveitando os nossos combos de TV mais internet com mais de 110 canais, esportes, filmes, séries, documentários, jornalismo, desenho, além de uma programação local na Telecabe 10 HD. E tem mais, contratando qualquer pacote de TV mais internet, você terá três acessos ao Telecabe Play, Box para TV e acesso ao nosso aplicativo para assistir quando e onde quiser. Fale agora mesmo com o nosso time no WhatsApp, 84-3323-1212 ou visite o escritório mais perto de você. Faça parte de algo maior. Telecabe! Tá aí, minha gente, assina agora a melhor TV e a melhor internet do Brasil sem sair de casa. Meu amigo doutor, para finalizar o nosso programa, eu queria que você colocasse aqui essa imagem que a gente ainda tem aqui na... Ele tá aqui, né, eu acho massa que ele tá aqui com você. E ele tá com vergonha. Pode deixar a tela cheia, Tiago. Essa é a nossa social media, né? É. O que é que você fez com ele aí, que já dá para anotar? Cezinho chegou para a gente com a queixa do mento, né, o queixo, que é o que incomodava muito ele, acabava deixando o rosto dele muito arredondado. Ele não tinha a boca do queixo? Não tinha a projeção do mento, essa projeçãozinha do queixo. E a gente fez um planejamento com ele, que a gente não chegou no resultado final ainda, mas já vi grande diferença, né, no resultado dele, de proporcionar essa projeção da face de maneira que a gente afilasse um pouco mais o rosto. Você vê que ele tem uma lá, que é essa zona da bochechinha mais proeminente, e acabava que essa zona, por ele não ter projeção do mento, acabava arredondando um pouco mais o rosto dele. Então, nesse ano e depois aí, a gente fez cinco seringas de preenchedor. Que, no caso, o preenchimento só foi aqui? O preenchimento só foi aqui, né, região de mento. Projeção e contorno. A gente acha muito que o mento, né, essa região aqui, é só essa pontinha. Mas o queixinho da gente, ele vai dessa região lateral do lábio até o centro. Você falou cinco seringas. Cinco seringas de preenchimento. Peraí, cinco MLs. Cada seringa tem? Cada seringa tem um ML de preenchimento. Um ML? Um ML. Ah, e eu achei que você falou cinco seringas, eu disse que pariu. Não é muito, não. Não é muito? Não é muito, não. No caso dele, a gente faria doze seringas tranquilo, pra gerar projeção. Só que o planejamento da gente é que vai fazendo aos poucos, porque se eu gero muita pressão nessa região, eu tenho reabsorção óssea. Ao invés de eu melhorar o paciente, eu vou gerar uma condição de piora da situação dele. Como é que funciona esse gelo que vocês aplicam? O ácido hialurônico, ele é um biopolímero, né, a gente já tem ele no nosso corpo, então ele é biocompatível. Não vai ter, é muito raro alergia a ácido hialurônico. E ele é um gel que ele tem uma alteração na substância dele, de forma que a gente consiga gerar um volume, e esse volume alterar o contorno de face. Existem vários gels de ácido hialurônico. Por exemplo, o que eu faço é o queixo. É o mesmo que eu faço o lábio? Na maioria das vezes, não. Porque o lábio eu preciso de algo rígido? Não. Eu falo o dia todo, eu sorrio o dia todo, o lábio ele vai precisar esticar, eu não preciso que tenha algo rígido segurando meu lábio. Mas no queixinho, se eu colocar um gel mais mole, digamos assim, ele não vai conseguir segurar essa projeção do queixo, que consequentemente vai perder resultado rápido. Então quando você coloca esse gel, você também modula? Modelo. Modelo, quer dizer... Modelo ele. Ele tem uma posição específica, ele tem uma massagem de modelação do produto, pra que ele fique no formato ideal. Mas você usa ferramentas? Não, é a seringuinha e a agulha. Ou cânula. A cânula é como se fosse uma agulhinha de ponta arredondada. E você vai fazendo... E eu vou desenhando o contorno. É uma obra de arte. É uma obra de arte mesmo. Realmente é. Aí quer dizer, até no queixo também, pra fazer... Tudo. Tudo. Não o queixo, quer dizer... A mandíbula, o ângulo da mandíbula. Preenchimento de bigode chinês, que geralmente o paciente pergunta, quanto é o preenchimento de bigode chinês? Depende, depende da situação de cada paciente. Bigode chinês é essa parte aqui. Essa zona aqui. Exatamente. Geralmente essa zona, ela começa a ser marcada, porque o paciente, quando vai envelhecendo, ele vai passando por um processo de derretimento de face. Então essas estruturas vão pesando e o bigode chinês vai ficando marcadinho. Então a gente tem que reestruturar essa área pra tirar o peso do bigode chinês, e aí a gente suaviza. Então são tratamentos que dependem de cada paciente. Entende? Então não tem como passar um valor fixo pro paciente a depender da área. Não tem como. Então a associação desses procedimentos é que a gente vai conseguir ter um resultado ideal na harmonização facial. Então quer dizer que pra você fazer uma mandíbula também, do mesmo jeito, com a agulha modelando. É, agulhinha modelando ou cânula. Demora quanto tempo pra pessoa fazer um procedimento? Por exemplo, um procedimento desse aí, do último aí dele aí? Uma hora. Uma hora. É. Anestesia, feito sob anestesia. Sim, tem uma anestesia no local. A gente planeja o tratamento do paciente, faz o desenho de marcação, e aí, em cima desse desenho de marcação, é que a gente vai fazer o procedimento. Aí, no caso dele, as cinco seringas, né, foi em torno de 60 minutos. Tem como a pessoa fazer apenas a mandíbula só de um lado, ou o caso é pra fazer dos dois? Se o paciente tiver assimetria, por exemplo, eu tenho o caso de pacientes que um lado ele é mais largo que o outro. A gente faz no lado mais fininho, digamos assim, pra gente igualar os lados. Rapaz, agora você me deu a dúvida, eu fiquei na dúvida. Como é que você faz a assimetria? Tem medida? Tanto você tem medida como você pode na fotografia do paciente, aí você obedece aos parâmetros de fotografia. E aí a gente faz um traçado na linha média do paciente pra poder comparar ambos os lados. É uma comparação visual, mas também a gente tem instrumentos que conseguem medir. No caso, a mesma distância que tem daqui da ponta do queixo, pra metade, tem que estar do outro lado. 100% das pessoas tem diferença entre os lados. 100% das pessoas. A gente sempre tem um lado diferente do outro. Tem um lado mais bonito. É o lado up, que a gente fala. Tem o lado up e o lado down. Tem um lado sempre mais baixo um pouquinho, que tem um defeitinho que a pessoa vê. Não, não gosto desse lado não, eu gosto mais desse. Entende? Não é 100% igual os lados da face da gente. Porque a formação da face, ela vem ocorrendo de trás pra frente, no processo embrionário, né? Na formação do ser humano é assim. Por isso que tem um lado diferente do outro. Eu vou mentir que eu tô pasmo, eu não sabia disso não. E só pra finalizar também sobre esse assunto, você falou que o preenchimento em média é uma hora. Qual o preenchimento, o procedimento mais demorado? A parte cirúrgica, né? A gente também realiza as lipos de papada, né? A lipo mesmo. A lipoaspiração. Gira em torno aí de duas horas, duas horas e trinta. Se incluir a platismo plastica, a remoção da pele que tá com flacidez, o procedimento já vai pra em torno de quatro horas. Sim, na parte cirúrgica também faz lá também. A gente realiza a bichectomia, né? Que é a redução da bochechinha, quando o paciente tem a bochecha mais gordinha, que tá mordendo ali no dia a dia. Aquela lipo nos pneuzinhos aqui, o famoso pneuzinho também faz, né? A gente, não, dentista não pode. Só a parte médica. Aí eu faço a parte da papada. Porque o limite de atuação do dentista é essa zona de inserção do cabelo, até o ocioide, que é esse osso onde fica na regiãozinha aqui que a gente manda a tireo. Isso aqui é o que? A papada? É o que? A gordura? É uma gordura. E ela é independente. Às vezes o paciente é magrinho e tem a papada. Essa papada, ela pode acontecer se o paciente tiver deficiência do queixinho, que acaba que o paciente fica assim, ou excesso de gordura, ou geneticamente a família, um traço familiar, o paciente já tem a papadazinha mais marcada. E o processo da idade também vai permitindo que vá se acumulando tecido nessas áreas. Então muitas vezes a gente necessita tirar a gordura, mas necessita também tirar o excesso de pele. Eu vejo que você, além de fazer procedimentos, você disse que tem uns em você, você também pratica esporte, né? Gosta de academia. Isso não atrapalha a pessoa fazer esse procedimento, ir pra uma academia treinar? No primeiro dia, a gente aconselha o paciente a 24 horas sem esforço físico nem se expor ao sol. Porque são alterações, por exemplo, na toxina botulínica, que ela é uma proteína. Se eu exponho a altas temperaturas, a gente vai perder resultado porque de natureza a proteína, ela perde a capacidade dela de exercer sua função. E outro fator que a gente brinca muito com os pacientes é porque, por exemplo, quando a gente faz toxina botulínica, se o paciente é super expressivo, eu estou... Por exemplo, eu faço a toxina aqui na testa. Aí o paciente está lá, malhando e fazendo movimento. À medida que eu faço o movimento, eu estou induzindo o meu corpo para entender que aquela área, os nervos não estão conseguindo movimentar o músculo. Aí ele cria novas terminações nervosas para que o músculo volta a movimentar. Então, quanto mais eu movimentar essas áreas que estão com toxina, mais rápido vai sair o efeito. Não porque a toxina vai perder o efeito, mas porque o músculo gerou novas terminações nervosas. Eu brinco que é como uma poda de uma árvore. Quando você poda uns galhos e não nascem outros, o botox é a poda. Os novos galhos são o nosso corpo emitindo novas terminações nervosas para o músculo voltar a movimentar. Rapaz, está vendo aí? O nosso programa também é cultura. E eu vou me levantar porque eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. Eu vou deixar essa câmera aqui em aberto para você falar as considerações finais e agradecer e falar o que você quiser. O espaço é seu. Ah, muito obrigado. Gente, foi uma satisfação estar aqui hoje com o Talos aqui na Telecab, no Canal 10. Queria dizer a vocês que o nosso Instagram é o lá você vai encontrar muito de harmonização, de humor, do melhor que você pode ter para ter leveza, autoestima. Não, Talos? Eu gosto também. Eu já fui uma vez na clínica. Lá é muito bom mesmo. Tem muita seriedade, muita coisa boa de informativo, mas também tem muita brincadeira que você vai se divertir demais. Então segue lá, acompanha a gente no nosso dia a dia. A gente está sempre postando nos stories, postando nossos resultados de anos e depois e levando alegria, autoestima e reverência para vocês no dia a dia. O Instagram é? arroba doutor.seraioaraújo sena e o da clínica é arroba clínica seraioaraújo. Minha gente, vou ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais um Tarde Mais aqui na Telecab. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais, gente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.